Olá gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim falar sobre lip tint. Vou contar um pouquinho qual é a proposta desse produto, como ele se comporta, principalmente na pele negra. Então se você quer conferir, já faz o seguinte, já deixa o gostei pra mim. E se você é novo aqui no canal, seja super bem-vindo, se inscreva aqui embaixo. E bora testar esse produtinho que virou a sensação do momento. Lip tint nada mais é do que uma tinta pra você aplicar nos lábios. E ele ficou muito conhecido porque é um produto que promete um aspecto natural, um aspecto corado nos lábios. Então virou a sensação aí no verão e eu acho que desde o final do ano passado pra início de 2019 veio com tudo. E a ideia desse vídeo é ver qual é a proposta do produto na pele negra, né? Será que ele realmente funciona dessa forma? Temos várias referências aí, se você pesquisar lip tint você vai encontrar. Mas na maioria das vezes os lábios são brancos, né? Então vamos ver como ele vai se comportar nos lábios negros. Nesses lábios aqui. Como vocês podem ver, eu tenho duas tonalidades. O centro é mais claro e em volta é mais escuro. Isso é até engraçado porque às vezes me perguntam qual batom eu tô usando. E eu não estou de batom, tá? Aqui eu tô sem batom. E o primeiro lip tint que eu vou testar, que na verdade é uma proposta de gloss, é o da Bruna Tavares. Que foi o primeiro contato que eu tive com esse tipo de produto, né? Esse daqui é o BT Jelly. BT Jelly Tint. Que tem essa proposta. Na verdade não chega a ser somente uma tinta. É um gloss e eu gosto bastante dele. E ele fica com um aspecto assim de corzinha, mas com aquela proposta do gloss, né? Que é de brilho. Então vou mostrar pra vocês aqui qual é o resultado dele, como ele fica. Deixa eu dar um zoom. E ele fica assim, bem suave, bem discreto. Apenas com esse tom, né, mais rosinha, mais avermelhado. Eu gosto dessa proposta. E é o meu lip tint, assim, favorito. Que eu já tô usando aí desde o ano passado. E eu gosto bastante. E agora nós vamos testar os lip tints que tem essa proposta de tinta dele logo após secar. Eu tenho aqui o da Top Beauty. Que ele vem assim nessa embalagem. E o aplicador dele é como se fosse um esmalte. E aí o primeiro contato que eu tive com esse produto, confesso que eu não me dei muito bem. Porque ele é um produto líquido, ó. Como vocês podem ver. E assim que eu apliquei, manchou o meu dente todo, gente. E eu falei, isso aí é assim mesmo que funciona esse negócio. Mas aí com o passar do tempo, eu fui pegando o jeito. E agora eu entendo, né, exatamente qual é a proposta. Que não é você aplicar por todos os lábios. Até porque esse produto lip tint, ele não promete uma alta cobertura. Ele não é um batom. Então ele não vai cobrir todos os lábios. A ideia é você aplicar pequenas gotinhas e depois você espalhar. E ter esse aspecto de lábios corados, né. Então agora eu vou mostrar pra vocês como esse lip tint da Top Beauty se comporta, né. Como ele fica nos meus lábios. Ele fica dessa forma e como vocês podem ver, a diferença de tonalidade dos meus lábios altera muito na proposta do produto. Porque eu sinto que ele pigmenta apenas onde eu tenho os lábios mais rosados. Aqueles lábios com aspecto lisinho. E em volta, ele não consegue pigmentar. Vocês conseguem perceber, ó? Aqui, onde é mais escuro, ele quase não pigmenta. Na verdade, não pega, sabe. O produto, ele não adere aos meus lábios. O que eu achei muito estranho também. E foi aí que me surgiu uma interrogação, né. Será que esse produto, ele realmente funciona pra pele negra, né. Pra quem tem os lábios mais carnudos, mais com a aparência negróide mesmo. Será que ele funciona, né. E daí surgiu a ideia desse vídeo. Ele fica assim, fica até bonito, sabe. Mas é uma proposta totalmente diferente do que a gente tá acostumada a ver de um batom tradicional, né. O lip tint dá esse efeito mais manchadinho, mais corado. E agora o próximo lip tint que eu vou testar vai ser o da DNA. Também ele é bem conhecido. Eu comprei lá no Saara, foi 18 reais no vídeo de comprinhas. Que com certeza vocês já devem ter visto. Tá linkado aqui, ó. Vou deixar o link aqui. Ele foi 18 reais e esse daqui da Top Beauty eu comprei por 10 reais, se não me engano. E aí ele é na cor Love Red, que é essa proposta também do lip tint vermelhinho. E ele também vem com aplicador de pincelzinho, né. Como se fosse um esmalte. E aí vamos testar esse. Acontece esse detalhe, ó, gente, de pintar o dente. Passei o lip tint da DNA e esse eu sinto que ele pigmenta na área onde eu tenho os lábios mais escuros. Claro que não se compara ao centro, né, que é mais claro. Mas ele ainda consegue aplicar um pouco mais de cor, né. Diferente desse da Top Beauty. Então gostei desse. Acho que fica com uma proposta bem bonita e mais próximo do que o produto promete, né. Que é esse lábio com aspecto natural, com aspecto corado. E aí, o que vocês acharam? Gostaram desse? Comenta aqui embaixo. E por último nós vamos testar o lip tint da Zanf. Que eu também comprei lá no Saara. Foi 20 reais esse daqui. Eu não tinha lip tint, né. Mas como eu estava muito afim de trazer esse conteúdo pra vocês. Eu fiz uma pesquisa e comprei alguns. E foi esse straight aqui, ó. Que é o da Top Beauty, da DNA e da Zanf. E aí esse da Zanf, ele tem uma cor diferente. É a cor crush. Que é um vinho, um uva, sabe. Ele é mais roxinho. Ele não é vermelho. E eu só fui ver quando eu fui testar aqui. Porque na hora eu nem reparei. Mas aí vamos testar ele, né. E vamos ver como ele vai se comportar. E aí vocês escolhem qual vocês preferem. Uma observação. Não é um produto muito fácil de você remover. Porque ele pigmenta bem. Eu estou passando lenço aqui, ó. E eu não estou conseguindo remover, né. Esse efeito. Eu vou ter que tirar bastante ou usar um demaquilante. Então assim fica o lip tint da Zanf na cor crush. Como eu falei, é um tom de uva, né. De vinho. Ele não é vermelho. Eu não curti muito, não. Entre todos eles eu prefiro a tonalidade vermelha, né. Eu acho que fica com aspecto mais natural. Mas ele também é um dos lip tints que mais pigmentou nessa área. Que eu tenho os lábios mais escuros. Então eu quero testar outras tonalidades. E ver como vai funcionar. Mas esse é o resultado, ó. Fica assim. Não é um produto que promete alta cobertura. É realmente ficar com esse aspecto manchadinho. Ele pode ser usado de outras formas também. Como blush. Eu já vi algumas meninas usar como blush. Que também fica com essa pegada rosada, natural. Eu fiz o teste. Mas eu tenho que fazer outros testes, sabe. Mais a fundo. E ver se realmente funciona. Mas fica ainda uma proposta. Pra você que quer os lábios com aspecto mais naturais. Mas eu particularmente, assim, não me adaptei muito. Mesmo sendo a sensação do momento. Não é um produto, assim, que tá na lista dos meus queridinhos. Mas eu vou dar uma chance, né. Vou testar mais vezes. E aí, quem sabe, né. Mas é isso. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Em relação ao lip tint. Assim como eu tinha. Comente aqui embaixo, tá bom. O que vocês acharam. É melhor deixar aquele like pra mim. Porque assim eu volto mais vezes testando novos produtos. E se inscreva aqui no canal e fica ligadinha comigo lá no Instagram. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.